De quem eu gosto Nem às paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Podes julgar Podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Se de mim Nada Consegues Não sei porque me persegues Constantemente na rua Sabes bem Queres rico e elegante Queres que eu seja Tua amante Por capricho a presunção Eu tenho Meu marido pobre O que possui O pão do nobre E a toda a minha paixão Coimbra É uma lição É uma lição É uma lição Só passa Quem souber E apenas Se a dizer Saudade Não sabe 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 Esta voz a mim E deu-lhe esta voz a mim E deu-lhe esta voz a mim